Então, o paciente que tem bronquite, ele pode sair da bronquite e ter uma sensação de ficar no mundo da lua. Então, ele muda o limiar de fragilidade, ele sai de um processo que era físico, que era a bronquite, para um sintoma emocional. Então, se fala que as crianças, ah, depois dos seis anos cura, depois dos anos cura a bronquite. E nem sempre, olha lá para aquelas crianças que você vai atender, se a bronquite saiu realmente e agora não tem nenhum sintoma, ou se simplesmente saiu da bronquite para um sintoma de mais aéreo, mais com dificuldade de concentração, de desorganizado. Então, mudou um pouquinho talvez o limiar de funcionamento. Ou se o paciente saiu, por exemplo, de um processo de vesícula, de curvatura menor de estômago, agora é uma agressividade, então ele está permanentemente em um processo agressivo. Então, ele saiu de um sintoma físico para um limiar de alteração para um sintoma emocional.